O governo tem recursos, sim, para apoiar a empresa. Tem recursos, sim, para apoiar os trabalhadores. E nós gostaríamos de ver, senhor presidente, que aqui se votasse a medida provisória do auxílio emergencial, para que a gente pudesse discutir o valor desse auxílio emergencial. Porque as famílias estão recebendo hoje apenas uma cota por família. Uma cota por família reduzida a R$ 250,00. Com o aumento do custo de vida brutal, brutal, que esse governo fez.